E aí galera, eu sou o Lucas e eu sou da T2 de medicina aqui do Claretiano. Olha, eu sempre quis fazer medicina, eu tinha acabado de voltar do meu serviço onde eu trabalhava e quando eu menos esperei meu nome estava lá, como sendo aprovado. Eu acho que a mensagem mais importante que eu poderia deixar é nunca desistam. Independente do que esteja acontecendo com vocês, se o seu sonho é realmente fazer medicina, eu acho que você deve correr atrás dele, independente dos seus resultados anteriores. Então é um sonho sendo realizado na minha vida e se você tem esse sonho, persista. Bom pessoal, deu minha hora, eu tenho aula agora, mas eu espero vocês aqui no ano que vem. Até mais! Faça medicina na melhor estrutura de Rio Claro e região com a sua nota do Enem. Vem pra Médio Claretiano!